A prefeitura de Aparecida reajustou o valor do IPTU por lá em mais de 10%, mas a cidade ainda enfrenta vários problemas de infraestrutura. A gente sempre mostra na bronca do povo. O que será que pensam os vereadores sobre essa realidade? Rafael Vasconcelos, nosso apresentador, foi lá, em loco, conferir. Rodou. Buracos aos montes, mato alto, falta de iluminação, cais lotados, falta de sinalização e áreas ocupadas por famílias carentes são alguns dos problemas graves da cidade. Mesmo diante desse cenário de dificuldade e pandemia, a prefeitura de Aparecida de Goiânia reajustou o valor do IPTU em mais de 10%. Diante desse cenário, viemos à Câmara Municipal da cidade perguntar aos vereadores os impostos têm voltado para a população em forma de benefício? Um absurdo uma vez que o país está passando por uma pandemia inédita, onde o desemprego predomina, a fome está matando as pessoas. Nós temos cobrado aí do poder público praticamente todos os dias, quanto a questão do mato alto, a questão da área da saúde também, o tapa-buraco também, né? Momento muito difícil onde estamos vivendo, né? Nós temos cobrado do secretariado e também do prefeito Gustavo Mendanha. O prefeito ampliou as equipes para fazer o atendimento, não só da limpeza, como também ampliou as equipes de tapa-buraco. Nós estamos enfrentando um momento de muita dificuldade, um momento chuvoso diferente dos anos anteriores, e nós estamos aqui cumprindo o nosso papel. O senhor foi eleito pela população. Olha só, esse aqui, agora há pouco, essa calçada aqui invadida pelo mato, né? O prefeito precisa fiscalizar. Sim, é como... Ali até um abrir de ônibus. O senhor não fica preocupado com o vereador? Qual bairro? Não vai cobrar da prefeitura? Qual bairro que é esse? Jardim dos Buritias. Sim, conheço o Jardim dos Buritias. Sim, nós temos cobrado, inclusive antes da sessão de hoje, nós estávamos reunidos, todos os vereadores, para a gente buscar... Independente do alinhamento político, não tem cobrado a prefeitura? Sim, é o que eu estou explicando agora. Não adianta eu ficar gritando, eu ficar esperneando, não adianta eu não usar do diálogo. Então, existem limitações estruturais que nós precisamos entender. Existe um cronograma de ações que tem sido realizado. Esse cronograma já foi divulgado para nós. Normalmente, nos meses de fevereiro e março, são um pouco sobrecarregados esses trabalhos, principalmente de roçagem.